A foto de Jesus em Medjugorje que está abalando a internet. Estamos com o testemunho da pessoa que tirou esta incrível foto no dia 17 de maio de 2021 na Cruz Azul, pé da Colina das Aparições, em Medjugorje. A senhora Cláudio Tibolo Cordich deixou por escrito a explicação do que aconteceu com ela e desta incrível foto que hoje está em todos os sites que dizem respeito às aparições de Nossa Senhora em Medjugorje. A senhora Cláudio Tibolo Cordich, este testemunho eu estou lendo para vocês e vai ficar também por escrito no meu site www.medjugorje.com.br A senhora Cláudio Tibolo Cordich começa. Bom dia, queridos amigos. De acordo com meu marido, gostaria de dar uma explicação sobre uma das fotos que já está circulando na internet. Prefiro que seja eu a contar o que aconteceu. Segunda-feira à noite, na Cruz Azul. Nunca me permitiria brincar com o que é sagrado. Não procuro provas, porque a própria palavra sacramento significa sinal. No dia 17, segunda-feira, em maio de 2021, recebi uma notícia pesada da saúde de uma pessoa que amo muito neste mundo e que algumas pessoas da Itália me pediam que rezasse por ela. Em particular, estava com uma amiga que vem de dez vezes a Medjugorje e que já trouxe tanta gente aqui nesses anos. Depois da Santa Missa, na qual senti uma profunda consolação na Eucaristia, fui até a Cruz Azul sozinha. Pela primeira vez me veio o amigo que estava precisando de orações e fui com a minha colega tirar algumas fotos. Depois subi a Cruz Azul, rezei para Nossa Senhora com uma criança que se entrega nos braços da mãe e suplicava que me ajudasse nesta situação e que intervisse por todas as pessoas que me pediram oração. Em particular, pelos italianos e pelos habitantes de Medjugorje, que são meu exemplo na fé. Somente Nossa Senhora e Jesus sabem o quanto amo o Medjugorje e este povo. Mas meus pensamentos eram naquela noite para todos os que sofrem em toda a parte da terra. Só tinham na Cruz Azul duas senhoras em oração. As outras pessoas estavam em outro local. Mas não contei quantas eram, muito poucas. A um certo ponto, a Cruz Azul ficou com uma luz maravilhosa no sol que estava se pondo. Filmei o pôr do sol porque era muito belo e publiquei na mesma noite. Descendo, senti desejo de tirar outras fotos pela beleza daquela luz e uma em particular à distância. Depois fui para o carro porque começou a chover. Saudei as pessoas que trabalhavam nas lojinhas de souvenir. Mandei as fotos a alguns amigos da Itália, sem mesmo as vê-las. Dois dias depois, me fizeram notar que eu tinha tirado uma foto particular. Fui vê-la e quase caí para trás, deixando o telefone cair das minhas mãos. Eu não vi nada na Cruz Azul aquela noite. Apenas aquelas duas senhoras. Não sou capaz de saber usar Photoshop e nem fazer fotos montagens. A foto original está no meu smartphone, com a data e a hora que tirei. Não sei o que se passou no momento exato. Aparece com uma veste branca, cabelos longos e barba. Ele não estava lá. Eu não o vi. Absolutamente. Não excluo nada. Vi somente a luz do pôr do sol, particularmente intensa e variada, que envolveu a Cruz Azul e as duas senhoras. Não tive aparição. Não sou digna disso. Sei somente que, vendo aquela foto, me lembrei das palavras do sacerdote na última confissão. Ele me disse, Quando te sentires perturbada, lembre-se das palavras de Jesus. Vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, e eu os restaurarei. A foto original é mais nítida do que as cópias que foram enviadas, e a conservo em meu celular, velho, já velho e danificado. Para aquilo que me diz respeito, tenho Jesus no coração. Mas esta foto me fez pensar em suas palavras. Estou com vocês todos os dias até o fim do mundo. Para alguns será motivo de riso, para outros de consolação. Se também, somente por um pequeno momento, fizer pensar no rei dos reis, se tratasse de um garoto que passou por lá por acaso, sem que eu notasse, e que se parece com Jesus, não sei. Medjugorje é um lugar de graça universal. Nossa Senhora, por quase 40 anos, nos chama a seu Filho Jesus e nos explica como fazer. Se quisermos ser felizes aqui neste mundo, o seu coração imaculado triunfará. Se vocês provassem somente um pouquinho que vem do Senhor deste lugar, poderiam imaginar como é grande quando estivermos diante dele. Cláudia Tíbulo Cláudia Tíbulo